Fala, pessoal! Você está cansado de gastar rios de dinheiro em moedas e, mesmo assim, não conseguir o ímpeto que deseja no eFootball? Eu tenho a solução perfeita para você! No Martins Vendas, você pode adquirir times completos, cheios de ímpetos, por um preço que cabe no seu bolso. Essa é a chance de jogar como os Pro Players. Acesse o link na bio e entre nos nossos grupos. Nossa equipe de seis vendedores está pronta para atender você com total segurança. Não perca tempo. Vem fazer parte do maior grupo do cenário. Clique em Saiba Mais. Salve, rapaziada! Bene, tudo bem com vocês? Bom, galera, vou estar trazendo aqui uma review, tá? Já joguei com ele umas 12 partidas já aqui com o Stoichkov. Então, vou trazer aqui uma reviewzinha bem brabinha com o nosso atacante aqui, centroavante, que nós ganhamos no giro grátis, tá? Que está rolando aí da Konami, né, mano? Last Dance, os últimos giros com lendários gratuitos aqui. São cinco lendários ao todo, né? Que você consegue tentar... Que você tenta tirar com 13 giros, né? Se você esperar até o dia 13, que vai ter os... Pegar seus bônus de login, que vem um giro. E nos eventos também, né? Lá nas missões, você consegue mais quatro giros aqui e você consegue girar. Beleza? Totalizando, dá uns 17 giros grátis aqui, tá? Então, a chance é muito maior de você tirar um desses destaques aqui, tá, cara? O Van der Waart já é um jogador velho aqui do time, então ele não é grátis, tá? Vou colocar no time porque ele está jogando bem aqui. E o Stankovic, Stanovic, sei lá como é que é o nome desse cara aqui, véi. Stoichkov, Stanovic está a única, cara. Stoichkov aqui é o nosso centroavante, tá, mano? Fechei dele é basiquinha, 28 anos, joga em todas as posições. Stead de segundo atacante, ponto esquerda. E está aqui o nosso compadre. Aqui são as habilidades dele, pegando 94 de aceleração, de finalização. 93 de curva, 91 de bola parada. 97 de aceleração, 91 de força do chute, tá? Vamos lá procurar o adversário aqui. Vou deixar a tag aqui em cima. Um cardzinho, tá? Para você estar entrando nesse cardzinho, vai direto para o treino que eu fiz para esse centroavante que está fazendo gols nas partidas mais decisivas, né? Nas partidas que eu menos preciso dele, ele faz o que tem que fazer. E nas que eu mais preciso dele, ele não faz, né? Então eu espero que isso aqui seja uma partida que não precise muito dele, que ele vai lá e faça o que tem que fazer. Beleza? Vamos lá então. Vou procurar o adversário aqui. Estamos com 1.668 pontos. Estamos perdendo muito jogo aqui. E empatando bastante. E a nossa quarta, nossa vitória de número 40 não chega nunca, né, cara? Estamos parando nos 39 aqui, rapaz. Mas vamos lá procurar o adversário e já eu volto com vocês. Lembrando, deixe o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí também. Comente se você tirou algum desses épicos, esses símbolos épicos aqui. Tanto o Van der Waard como o Stoiccov. Tá? Tem também o Cafu, tem o Roberto Carlos. Que é um grande sonho ter o Cafu nesse time aqui. Pra conseguir colocar o Cafu com essa curta e lateral de esquerdo, né, cara? Que tal os dois laterais improvisados do nosso time aqui, cara? Vamos ver o time do nosso amigo aqui. Ele tem o Roberto Carlos. Com certeza se tirou nesse giro grátis também, né? Então temos mais um soltudo aqui. E vamos ver o que acontece, cara. Ele é pé esquerdo, eu acho. É pé esquerdo aqui no Stoiccov. Então qualquer coisa, nós mudamos de posição aqui, ó. Ele pega também desse segundo atacante, é... 102. Vou virar, não cai. Vamos jogar com ele nessa posição aqui, porque o pé dele é esquerdo. E dá pra nós fazer bastante chute com ele daqui. Eu gosto muito de jogador com o pé esquerdo desse lado que ele está. Beleza? Então assim que o nosso adversário ir pra partida, nós já começa o vídeo. Vamos lá pra partida. A partida aqui é bem complicada, tá, mano? Temos que cuidar muito esses dois meios de ligações dele aqui. Tanto meio de ligação esquerda, quanto meio de ligação direita dele. O Salah e o Rafael Leão são muito bugados aqui. E os lados dele são os mais perigosos, né, cara? E é o que ele vai fazer. Ele vai pro lado aqui e tá mais pãozinho a tacar, né? Porque o nosso lado esquerdo não tem muito bom. Não tá muito bom o nosso lado esquerdo, tá, cara? Tenta não fazer isso de novo que eu tô fazendo aqui. Eu falei, ele tem o Salah que tem o Brits Color. Então tem que cuidar muito esse lado aqui. Eu tô errando no canto que eu não posso errar, tá, cara? O chute do Haaland aqui é mais ou menos um chute dele. Tentei fazer o gol com ele aqui, mas não consegui tirar tempo. O cara, o goleiro da jogada aqui, mano. Tentei o Stoyskov aqui. De novo ele. Bateu em cima do goleiro, hein? Já não gostei aqui da... Cruzamento na área pro Messi. Assistência do Stoyskov, rapaz. Que isso, rapaz? Cruzamento sem esperar, hein? Eu nem gosto de fazer cruzamento com um atacante. Cruzei com ele aqui. O cara meteu já na cabeça pro Messi. Que o Messi meteu a bronca no gol, rapaz. 1x0. Assistência do Stoyskov, cara. Finalizou em cima do goleiro. Deu assistência agora pro gol. Não, custa só ganhar um pouquinho, né? Bateu bem! Gol do Stoyskov! Stoyskov, é isso aí, rapaz. Agora sim. Fechinho que fazer. Ele errou na primeira, né, cara? 2x0 aqui no primeiro tempo. Uma assistência e um gol dele, cara. Tá bem demais, hein? Tá bem demais o Stoyskov aqui. Essa é a partida que eu mais quero ele agora, cara. Então, tá jogando bem até o momento, hein? Ah, mano. Demorei de novo, cara. Tá muito bom o goleiro dele, cara. Muito bom. Tá sendo bem na hora certa aqui, cara. O compário aqui vai ser... Ah, meu Deus do céu. Tira, mano. O cara fica cagado, cara. Ih, meu Deus do céu. Ficou pensando no som? E como eu vou fazer o seu terceiro gol? Queiro daqui. Canavarro também, rapaz. Que isso, rapaz. Agora começa. Acaba o jogo. 2x0 aqui. Stoyskov saiu como destaque da partida, né, mano? Todos os métodos pra ele aqui. Deu assistência, fez gol. Não deu pro Bale gol aqui, rapaz. Agora foi o Stano 20 gol. Stano 20 gol. 3 chutes, 2 chutes a gol. E os 2 chutes a gol deram o resultado melhor. Vamos ver a pontuação dos jogadores aqui, mano. Do time dele foi o Costa Curta com 6 pontos. Do nosso time aqui, o Stoyskovich. Stoyskovich. 7.5. Ele deu assistência, fez gol. E tá aí. Ficha braba dele também aqui pra vocês, tá? Vou deixar na descrição e também aqui no cardzinho. Se eu não falei no começo, né? Vou deixar aqui no cardzinho de novo. O vídeo com a ficha dele que eu fiz, tá? Bem top-seira. Beleza? Então espero que tenham gostado. Chegamos a 40 vitórias até que enfim. Achei que nunca ia chegar nessas 40 vitórias aqui. E tamo junto, galera. Volto com vocês na próxima partida aqui. Se eu conseguir tirar um épico. Lembrando que quando eu conseguir todos os giros aqui, eu vou fazer um Mega Pack Open. Tanto aqui no Mobile como no Xbox, tá? Vou trazer um vídeo, ó. O Winoko, né? Gravando a tela do Xbox também. Trazendo aqui pro vídeo também pra vocês verem. Beleza? Desejem sorte e mostrem pra nós aqui. Comentem se vocês tiraram algum desses épicos aqui. Se vocês estão achando legal, tá? E se você tirou principalmente o Stoicovich. Me diga se você tá jogando por ele de centroavante ou de segundo atacante. Que eu coloquei desse segundo atacante agora aqui. Ele tá fazendo melhor que o centroavante. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.